Muito obrigado, como é Caio, companheira? Tudo bem? Tudo bem? Uma palavrinha para o povo brasileiro. Que alegria! Até um palavrão para vocês! Então faça esse favor, que o povo está precisando ouvir de uma pessoa como você. Tudo bem? Muito bem, gente, a tua presença. Muito emocionada. Muito emocionada, porque eu estou vendo que meu futuro vai ser um banco de praça. Ah, lógico, ali você não senta. Não, não, da sua não, praça de rua mesmo. Ah, bom! Coelho, Caio Roberto, você que faz humor toda quinta-feira com muita maestria, eu gostaria de saber se você acha que o povo brasileiro quer se livrar da gente? Ah, quer! Quer! Mas por que você acha isso? Pô, precisa falar? Foi o governo mais corrupto que teve nesse país. Eu disse a Dilma, 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 uma companhia, casada, até não se acompanha com pessoas que não prestam. Estão tudo lá em Curitiba agora, os meninos. Não, mas eu acho que a Dilma não tem culpa, não. Nenhuma? Você realmente não te culpa. E quem é? Se sou eu, Caio Roberto? Não sei. Você está falando comigo direitamente. Não, eu imaginei. Olha no meu olho. Imagine, o senhor é um santo. O senhor não é uma pessoa perfeita, o senhor não sabe nada, o senhor não sabe o que acontece no país. Eu sou humilde, eu vim, eu não estudei, não trabalhei. Mas o senhor não é vitorioso. Porque imagine o país que foi governado durante oito anos, quando o senhor, quando recebeu o seu primeiro mandato, disse que era o primeiro diploma que estava recebendo. Que belo exemplo o senhor deu para os estudantes. E ele ainda disse que tinha o orgulho da mãe dele, que nasceu analfabeta. Geralmente as pessoas nascem assim, né? Então, amigo, eu não gosto. Eu achei que tu ia apanhar. Eu achei que tu ia apanhar. Quem está apanhando sou eu. Sinceramente, estou muito decepcionado. Não tinha que falar a verdade, não tinha? É a minha hora de falar como um cidadão. Eu acho que eu vou parar com esse negócio de política e vou virar humorista. Andréia. Não, só pode ser um palestrante. É 250 mil. Eu não vou errar nesses caras, Carlos Alberto. Não. Pagunce não. Pagunce não. Pagunce não. Pagunce não. Ele bate muito em mim. Ele está querendo te roubar? Tem uma carteira aí. Não, está aqui. Está aí. Está aqui. Estou de olho, hein? Já roubamos ele. Já roubamos ele. Carlos Alberto, eu só queria dizer aqui para você e para o povo do Brasil. O meu dedo apareceu. Todo mundo queria... Onde é que está o dedo do Lula? O dedo do Lula? Não passe de mágica, Carlos Alberto. Ele está aqui, olha. Apareceu, Carlos Alberto. Ele estava aqui na sua... Na sua... Na sua orelha. Então, olha. Posso ficar de costas para o público? Não queiram ver isso que ele fez. Não queiram ver. Andréia vai ser minha ministra, hein? Andréia vai ser minha ministra. Ministra das Mulheres Ricas. Ela bota... Você viu? O país não faleça com ela. Se eu aceito... Ministra da Economia. Vou pegar a chave do Banco Central para você. Não aceito o convite. Por que não? Porque eu nem tenho que comentar com você. Olha a maldade. A coisa está ruim para o Lula. Que pena. Beleza. Olha, vocês são de vitória. Oh, gente maravilhosa. Eu tenho muito carinho. Adoro aquela cidade. É linda, linda, linda. Todo isso a Uk. Olha, eu tenho muito carinho. Obrigata. E eu tenho muito carinho. Eu tenho muito carinho. Tchau,еня.